Chega Nayara, vem ajudar ela lá fazendo o almoço, mulher! Porra, no meu tempo todo mundo ajudava mamãe aqui Até uma égua que usa essa bolsa Bota tudo no bolso dessa bolsa Já, vai arrumar uma partura de roupa Pra lavar Vem ajudar Nayara Uma esclava meia dessa Eu vou lavar suas casas Vai lavar você Eu não sou sua empregada não Que conversa! Cavalei sem vergonha Vai lavar suas roupas Preguiçoso Eu não sou sua empregada Vem deixar eu lavar minha roupa Pra ir fazer almoço pra vocês comerem Eu por isso que eu vou beber logo É uma pinga pra esquecer essa merda Venha logo Lavar sua roupa Preguiçoso Agora essa burra vem aqui Essa acabando Lavando roupa, faz comida ali pro casa Ali pro terreiro Porra! Vai revolver tudo Fico logo revoltada nessa merda Eita do lixo Pobre só tem merda Burra véia besta Agora ó Agora ó Quando eu morrer O que que vai ser desse povo? Essas burras Não querem me ajudar Pessoal rei preguiçoso Olha ali ó Do estaco É daquela? É dais Ai budê É Frederico Olha o jeito Cara de cu Fico! 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 Fico!